Conselho-Ministro aprova esse incentivo extraordinário para o aumento exencional do serviço para a gente e a administração do suco nos líderes comunitários. Iniciativa Legislativa, né, ato reconhece liderança comunitária de serviço durante apoio a esse subsídio, uma cãe no programa sexta básica. Reunião Conselho-Ministro Extraordinário, quarta-feira, né, nebe presídio-se, sef e governo Tauru Matanruac. Rode aprova o projeto de lei, né, nebe apresenta o seu ministro administração estatal Miguel Pereira, rode aprova o incentivo financeiro extraordinário para o suco, rode foi o incentivo para a pessoal administração do suco. Na liderança comunitária, né, apoio para o programa de governo, né, ou se atribuição na apoio agregado familiar na sexta básica. Seu ministro consequência do suco, rode foi o incentivo financeiro extraordinário para o suco. E o meu objetivo é dar reconhecimento para a liderança comunitária. Além do ministro de Justiça, Manuel Cárceres apresenta para o Conselho Ministro opção política legislativa subjacente para o projeto legislativo com estabelecimento Comissão Prevenção na Luta contra o Tráfico Humano. O Conselho Ministro apresenta o projeto do decreto governo. Neve apresenta o seu ministro de Turismo e Comércio na Indústria com a alteração da HULUC, orgânica do Ministério do Turismo e Comércio e Indústria. Almir Afonso Alessandro dos Santos, Baerta Teli.